Imagine que por algum motivo você tenha sido condenado por algum crime e que a sua sentença fosse a pena de morte. Agora, saiba que você está no Império Otomano, onde uma das características ruins era a brutalidade com que as pessoas eram executadas. Mas, e se você pudesse literalmente correr pela sua vida? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu vou te contar uma história que pouca gente conhece. Eu sou Ivan Lima e é sempre muito legal ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Para você entender o contexto do que eu vou te apresentar, eu irei fazer um breve resumo sobre o Império Otomano, local onde a nossa história de hoje se passa. Por vezes negligenciado ou pouco citado durante as aulas de história, o Império Otomano foi um dos principais impérios de todos os tempos. Começando oficialmente em 1299 e terminando em 1922, depois do fim da Primeira Guerra Mundial. O país ficou devastado e saiu derrotado do conflito. Perdeu muitos territórios e ainda teve de arcar financeiramente com partes da reconstrução do que foi destruído na guerra. Até os dias de hoje, o Império Otomano foi a única grande potência islâmica da história. Apesar de que, sob os seus grandes domínios, viviam judeus, cristãos e praticantes de outras religiões. Seu nome se deriva do líder Otman I, conhecido também como Osman I, um dos principais nomes do Império. O Império Otomano foi o responsável pela queda de Constantinopla, atual Istambul, em 1453. Fato que demarcou o fim da Idade Média. O Império, em seu auge, se estendia por áreas do norte da África, passando pelos atuais estados de Israel, Síria, Iraque, chegando à Turquia, Grécia e até onde hoje é a Bulgária, no leste europeu. No século XV, uma lei chamada de Lei do Fratricídio foi criada pelo sultão Maomé II, também conhecido como Mermet II. Fratricídio é o ato de se matar irmãos e irmãs. Ao contrário da maioria dos lugares, essa Lei do Fratricídio incentivava que os membros da família real e de nobres do Império Otomano matassem seus irmãos e até mesmo tios e primos que, por ventura, fossem inconvenientes. A ideia por trás disso era de que essas pessoas fossem mortas, uma chance de revolta ou mesmo guerra civil seria mitigada. E assim, o Império teria mais chances de permanecer unido, sob uma única liderança. Para você ter noção de como essa lei era usada constantemente, na casa da família real, durante um período de 150 anos, pelo menos 80 membros foram mortos por razões políticas. Se as coisas funcionavam desse jeito, entre a parte de cima da sociedade, imagina como eram as coisas para as pessoas comuns. Acho que nem é preciso dizer que a pena de morte era muito comum no Império Otomano. Na principal corte de justiça do país, havia uma fonte que era utilizada pelo carrasco e seus assistentes, somente para se poder lavar as mãos após a decapitação dos condenados. Durante o reinado do sultão Selim I, 30 mil pessoas foram mortas. Como dito anteriormente, o Império era caracterizado pelas muitas execuções, sendo que muitas delas eram brutais. A forma mais comum de se matar alguém era pela decapitação. Só que também há registros de mulheres que eram colocadas vivas dentro de sacos e atiradas no mar ou em rios. Outras vezes, após as mortes, os corpos eram cortados pelos carrascos e as partes eram espalhadas pela cidade, como forma de lembrar o poder do sultão. Era comum que, depois das execuções em massa, orelhas e línguas fossem colocadas em volta do portão principal do Palácio Real. Entretanto, não somente as pessoas comuns cometiam crimes. A nobreza e pessoas consideradas importantes também eram julgadas por seus delitos e condenadas à morte. Contudo, como na maioria dos lugares ao longo da história, os mais ricos sempre tiveram privilégios sobre os mais pobres. E isso não seria diferente naquela época. Em alguns casos, as pessoas tinham uma última chance. Elas teriam que, literalmente, correr pelas suas vidas. Não se sabe exatamente quando esse costume começou. Quem o criou, ou mesmo as razões pelo qual foi estabelecido que uma corrida iria determinar se a pessoa viveria ou morreria. De qualquer forma, a corrida tinha um percurso relativamente curto, de aproximadamente 300 metros de distância. Ela começava no portão do Palácio do Sultão e terminava perto da entrada do Mercado de Peixes, onde a maior parte das execuções eram feitas. O objetivo do acusado era derrotar o Bostan Sibacha, cuja tradução literal é Chefe dos Jardineiros. Mas por que a corrida era contra um jardineiro e não contra um soldado ou uma pessoa designada pelo sultão? Os executores não ficavam somente matando pessoas. Na maior parte do tempo, eles trabalhavam como jardineiros do Palácio do Sultão e em outros prédios públicos. Inclusive, os jardins eram um dos orgulhos dos sultões, sempre descritos como muito bem cuidados. Para uma pessoa ser um jardineiro e, ao mesmo tempo, executor, além de saber cuidar de plantas e de saber manejar armas, o indivíduo tinha que ter um excelente porte atlético. Ele deveria ser forte, mas, ao mesmo tempo, muito rápido. Aliás, a velocidade era um dos principais pré-requisitos. Então, consequentemente, o Bostan Sibacha era simplesmente uma das pessoas mais rápidas de todo o Império Otomano. Ganhar dele não era uma tarefa fácil. Ao final da corrida, se o Bostan Sibacha chegasse na frente, o perdedor era morto na hora, bem na chegada, por estrangulamento. Essa era a forma mais comum de se matar os nobres no Império Otomano. Isso não significava que os mais pobres também não poderiam morrer dessa maneira. Inclusive, há uma história de um homem que era extremamente hábil e forte com suas mãos. Suflicar era o executor pessoal do sultão Maomé IV, conhecido como Maomé, o caçador. Acredita-se que ele tenha matado mais de 5 mil pessoas a mando do seu líder. Há registro de que, em um período de 5 anos, ele matou 3 pessoas por dia, todas por estrangulamento. Esse é um número muito alto para um executor. E vale lembrar que parte dessas execuções ocorria depois que ele vencia a corrida contra o réu. Nós vimos o cenário no qual a pessoa perdia a corrida. Só que, se por um acaso, o réu conseguisse ganhar, se o prisioneiro vencesse o seu executor, sua pena era anulada. Todavia, a pessoa não poderia mais viver no Império. Ela era banida de lá para sempre. Os vencedores viravam apátridas, ou seja, pessoas sem uma nação para chamar de lar, e tinham que se virar em outros países onde, provavelmente, não saberiam a língua e não conheceriam nada. Isso contando que ele conseguisse chegar vivo até as fronteiras do Império Otomano. É claro que, quando analisamos friamente esse modo de julgamento, fica evidente que tudo conspira contra o réu. Na maioria das vezes, quem tinha o direito de ter essa chance extra de viver eram os vizires. Um vizir era uma espécie de conselheiro, com algumas atribuições de ministro. Naquela época, geralmente, eles eram pessoas mais velhas, ou então fora de forma, e por isso, eram facilmente derrotados pelo Bostanz Bacha. Além de, na maioria das vezes, os seus adversários estarem fora de forma ou mesmo terem uma idade mais avançada, o executor tinha a vantagem de conhecer o caminho como poucos, e claro, sempre estar preparado. Portanto, poucas pessoas conseguiam derrotar o Bostanz Bacha nas corridas. Dos registros disponíveis, a última pessoa a conseguir vencer uma corrida foi o vizir Assis Salipacha. Em novembro de 1822, ele surpreendeu todo mundo, e de forma quase que milagrosa, conseguiu chegar na frente do executor. Sua vitória foi tão impactante, e ao mesmo tempo, ele era uma pessoa tão querida, e com grande estima, não só da nobreza, como também do povo, que ao contrário do que se fazia normalmente, Assis não foi banido do império. Por incrível que pareça, a vitória não só lhe rendeu a continuidade de sua vida, como também uma promoção. Ele foi indicado e posteriormente assumiu o governo da então província de Damasco, onde hoje é a Síria. No começo do século XIX, as corridas foram encerradas. Vários fatores fizeram com que a corrida pela vida fosse extinta. A história do Império Otomano é muito grande e complexa. Mas se fosse para resumir, a partir de um certo momento, o Império passou a ter muitas crises, o que foi levando ao seu declínio, e há mudanças cada vez maiores. Quando o Império Otomano acabou, a Turquia foi, de certa forma, a nação sucessora. Vide a bandeira dos dois, que são muito parecidas. Querendo escrever uma nova história na região, e mudar os rumos do povo, Kemal Ataturk, considerado o pai dos turcos, decidiu que a maioria dos costumes do Império Otomano, e suas peculiaridades deveriam ser deixados de lado, para que o povo e o país florescessem. Assim, a corrida pela vida acabou se tornando uma história de tempos antigos, contada nas aulas de história na Turquia e em países vizinhos. Infelizmente, eu vou ficando por aqui. Mas volto em um próximo vídeo, aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Um abraço e até mais. Tchau.